Fala pessoal do Consignado Inteligente, tudo bem com vocês meus queridos? Uma honra novamente estar aqui, Thiago Parigiani, falando diretamente com um aposentado e pensionista. Queria primeiramente agradecer você que está aqui inscrito, você faz parte de 1.200 pessoas que estão aqui no nosso canal Consignado Inteligente e se você ainda não se inscreveu é simples, é só clicar aqui no botãozinho embaixo, se tiver inscrito e inscrever é porque você ainda não está inscrito, você ainda não faz parte da nossa família aqui, se tiver inscrever, clique lá, você vai ficar inscrito, se tiver inscrito a gente conta com o seu compartilhamento e com o seu joinha, para você ficar esperto com os próximos vídeos que a gente faz aqui no canal e já chegam para você diretamente. A gente lá no começo brincava que éramos um auditório de 600 pessoas, hoje somos um auditório com 1.200 pessoas, praticamente dois auditórios do Adamastor, aqui da região de Guarulhos lotados, então a nossa responsabilidade apenas aumenta. Hoje o tema é muito complicado, estamos num dia muito atípico, um dia movimentado, porque tivemos uma notícia ontem à noite, fizeram uma live aí no YouTube e essa live está movimentando todo o mercado de consignado do Brasil. O que ocorre? Ontem à noite rolou uma reunião com os membros da FEBRABAN e o pessoal do Conselho Nacional da Previdência Social, o CNPS, e eu estou aqui com praticamente uma ata dessa reunião e vou explicar para vocês. Porém, juntamente com três pontos que a FEBRABAN e o CNPS definiram, e eles têm poder para definir isso internamente, porque são questões administrativas entre os bancos, e os bancos, rolou o papo de que a margem de 5% foi aprovada. E aí é que entra a situação. A Federação de Bancos e o CNPS não tem poder para mudar a legislação brasileira. Eles mandam nos bancos deles ali, mas não tem poder de mudar a lei. Todo mundo sabe aqui no canal que nós temos esse compromisso ético com vocês de não trazer mentiras aqui no Consignado Inteligente. Primeiro de tudo, eu sou jornalista. Antes de mais nada, antes de querer montar um canal no YouTube, vir aqui e colocar a minha cara, a tapa e falar informações para vocês, eu tenho um compromisso ético jornalístico com o meu diploma. Então, o Tiago Parigiani nunca vai trazer uma informação que não é apurada. A partir do momento que eu acompanhei a live de ontem, eu fui apurar a situação. E eu detectei que não tem nada aprovado. E sim, temos um passo grande que foi dado nessa reunião, na qual os bancos se colocaram favoráveis a esse aumento de margem. Mas, daí, para falar que foi aprovada e que já está implementada a ponto de sair digitando o contrato, é bem complicado, hein? E infelizmente fizeram isso. Eu vou falar da reunião no próximo vídeo. O que eu queria trazer para vocês é que hoje a margem de 5% ainda não está decretada. Não é jogar água no chope de ninguém, tá? Nós queremos ouvir essa notícia, mas queremos ouvir essa notícia quando ela existir. Não existe notícia antes dos fatos. Nós temos que esperar os fatos. O fato que tem que ser consumado para a margem de 5% ser liberada, ela será aprovada na Câmara e no Senado, e sim, depois decretada. Então, até o decreto acontecer, a gente não vai noticiar. Seria a mesma coisa que noticiar aqui a cura do Covid. Todo mundo está querendo a notícia da cura do Covid, mas o que adianta eu vir aqui trazer uma especulação, uma mentira a troco de audiência e de inscrição no meu site, no meu canal, melhor dizendo. Isso não vai acontecer aqui no Consignado Inteligente. Eu vou fazer um próximo vídeo para você não ficar com vídeo muito longo, muito extenso, e aí eu vou explicar o que aconteceu na reunião de ontem à noite. Tá ok? Eu espero você no próximo vídeo. Parabéns por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. A dica para você ganhar a canequinha ou a máscara personalizada da Showcred é você mandar o seu WhatsApp, mandar um WhatsApp aqui nesse número DDD11 991688536, faça uma simulação com a vendedora Elaine. A Elaine, eu vou te falar, olha a Elaine aí no vídeo, olha que beleza. Elaine, especialista em renegociação de dívidas. Chama a Elaine, faz a sua simulação com ela. Se você não for atendido de forma sensacional, me cobre. Fechou o contrato, averbou, a Elaine vai mandar para você ou a canequinha ou a máscara da Showcred, personalizada aí na sua casa. Fechou o contrato, ganhou. Não é sorteio. E muito menos questão de sorte. Fechou, ganhou. Fui.